Há o som de slogans e cantos anti-Ocidente e astilhando bandeiras verdes, manifestantes para o Kadhafi afirmam em Trípoli a sua solidariedade para com a ditadora, ao mesmo tempo que há cada vez mais rumores e novas disserções no seio do governo. Não temos medo da zona de exclusão aérea, protegeremos sempre o nosso líder. Um líder que parece cada vez mais isolado na sua residência militarizada de Bab al-Zizia, em Trípoli. Segundo a televisão Al-Jazeera e outros órgãos de comunicação árabes, o ministro líbio dos negócios estrangeiros terá abandonado as suas funções. Moussa Kusa foi a Londres, na quarta-feira, e por lá terá ficado. Um porta-voz do governo líbio confirmou a demissão de Kusa, um dos mais próximos colaboradores de Kadhafi. Obrigado.